Música Cristo meu Mestre e meu Senhor Eu te adoro por fé, por fervor Ó, porque guardes meu coração Vem protegê-lo com tua unção Me defendê-lo, ó meu guardião Mestre divino, sempre senti Meu coração dependente de ti Bom fundamento, dá-lhe, Senhor Dá-lhe firmeza, virtude, valor E fortaleza, ó meu protetor Vale profundo, cheio de mal És o mundo, ó rei divinal A tua força pode manter Santo e puro na graça, meu ser Sempre segundo Com fé e poder Mestre piedoso, com tua mão Faz-me perfeito o meu coração Santo ardoroso em te servir Sempre voltando aos bens do porvir Mestre amado Desejo te ouvir Te Deus tu as eleições Igreja de Jesus O teu divino mestre A glória te conduz Prepara-te, pois Ele Muito breve voltará E a glória que te espera Já preparada está Com celestiais adultos Espera o teu Senhor Vestida de justiça E do divino amor Ele é trás de Cristo Devida a te dou Afim de resgatar-te Seu sangue de amor É grande Tua glória Igreja de Jesus Consagra-te a Ele Andando em sua luz Em breve no seu reino Gloriosa entrarás E a face no expulso O céu contemplará E a face no expulso O céu contemplará A face no expulso Segurança me traz Segurança me traz Com Jesus Abrigado és tu Tenho força e valor Drilhar E tendo Mackio A ração de Deus A luz O teu manto de amor Se testar sobre mim, minha vida te entrego, Senhor Viverei pela fé, protegido assim Na presença de Deus criador Meu destino de luz, vejo ao longe, Senhor E jamais olharei para trás Minha crença em Ti guardarei, Redentor Teu poder virtuoso me faz O Teu manto de amor se testar sobre mim Minha vida te entrego, Senhor Viverei pela fé, protegido assim Na presença de Deus criador Eu entendo, Senhor Vem em mim revelar Preciosos são os planos Teus De valor em valor, quero aqui te divinar Na carreira propósito está por Deus O Teu manto de amor se testar sobre mim Minha vida te entrego, Senhor Minha vida te entrego, Senhor Viverei pela fé, protegido assim Na presença de Deus criador O Teu manto de amor, Senhor Minha vida te entrego, Senhor Verei pela fé, protegido assim Na presença de Deus criador Oh, minha alma Oh, minha alma O Teu manto de amor, Senhor E o Teu manto de amor, Senhor E o Teu manto de amor, Senhor Deus te ama Estás aflita, Deus te consola Te edifica, só Ele guarda Estás aflita, em rádio E o Teu manto de amor, Senhor E o Teu manto de amor, Senhor Perigora e graça, só Deus consegue Com fé subida a ele pede Jesus, oh justo, por ti intercede Ser minha alma a Deus fiel Deus é o sustento da minha vida Para confundo em toda a vida Ao seu descanso Deus te convida Com minha alma confia em Deus Deus é o sustento da minha vida Dará conforto em toda a vida Ao teu descanso Deus te convida Com minha alma confia em Deus Do Pai das luzes Oh Deus vivente Venho com glória Cristo Jesus O Santo Filho do Onimotente É para o mundo Vida e luz Sol da justiça Sol da justiça Deus é o sustento da minha vida Teu esplendor O povo santo O povo santo Iluminado É dirigido Por essa luz Sol da justiça Sol da justiça Sol da justiça Teu esplendor Teu esplendor Graça proceste Do Pai eterno Misericórdia Ao pecador Do mal Do mal A força Se enfraquece Pede-se Pado Por seu poder Pois é só Cristo Quem permanece Seu reino avança Para vencer Sol da justiça Sol da justiça Temos a glória E o esplendor E o esplendor Graça proceste Do Pai eterno Misericórdia Ao pecador Misericórdia Ao pecador Cristo Jesus Sua mão me dá Este caminho que leva aos céus Ele dirige os passos meus Por sua mão Poderosa mão Me faz triunfar Me fará habitar Na eterna oceão Cristo Jesus Sua mão me dá Com sua sombra me cobrirá E nenhum mal me molestará Meus pés também Não tropeçarão Os anjos dos céus Ao mandato de Deus Me sustentarão Cristo Jesus Cristo Jesus Sua mão me dá Nada, portanto, me faz parar Nada aqui pode me abarrar Com meu Jesus Passo a passo vou Vitória dele Por quem por um lado serei Por quem me amou Por quem me amou Por quem por um lado se traga O Senhor, estando em perigo, não fujo, terei a sombra do meu Redentor. Estou abrigado em meu Salvador, nenhum mal me pode atingir. Jesus tem por mim entranhado o amor, amor que não posso exprimir, amor que não posso exprimir. Por nome Jesus o Senhor me chamou, minha alma preciosa me é. Com seu grande amor, ele me reciclou, firmou-me na graça e na fé. Estou abrigado em meu Salvador, nenhum mal me pode atingir. Jesus tem por mim entranhado o amor, amor que não posso exprimir, amor que não posso exprimir. A fúria das águas jamais temerei, Jesus me dará sua mão. Passando no fogo, não me queimarei, não sou a fiel proteção. Estou abrigado em meu Salvador, nenhum mal me pode atingir. Jesus tem por mim entranhado o amor, amor que não posso exprimir, amor que não posso exprimir. Amém. Redação de Sistemas Aquela sombra cruz Que morte pode resgatar Se não há de Jesus Teu amor, teu amor Ao Cordeiro divinal Só agora é que posso entender O Pai gaste a Deus Meu pecado, meu mal Que fizeste feliz o meu viver Por toda a minha presenção Morreu Jesus ao fim A sua imensa compaixão Jamais esquecerei Teu amor, teu amor Ao Cordeiro divinal Só agora é que posso entender O Pai gaste a Deus Meu pecado, meu mal Que fizeste feliz o meu viver Oh meu Jesus Que te darei Por todo esse amor Eu sei, eu te entregarei Querei, eu sei, eu te dou Teu amor, teu amor Ao Cordeiro divinal Só agora é que posso entender Tu pagaste a Deus Meu pecado, meu mal E fizeste feliz o meu viver Tu pagaste a Deus Meu pecado, meu mal E fizeste feliz o meu viver Oh Senhor, tu me conheces Tu conheces, meu viver E também meu pensamento Não te posso esconder Onde quer que eu esteja Teu Espírito está Tua mão em toda parte Sempre me alcançará Com meus olhos não te vejo Mas eu sinto Mas eu sinto teu amor Tu me cercas de contigo Oh eterno Criador Nem as trevas me ocultam Nos sublimes olhos teus Pois a noite é como o dia Para ti, oh grande Deus Purifica o meu caminho Pelo teu poder, Senhor Eu desejo ser sincero Eu desejo ser sincero E amar em teu teu amor Onde quer que eu esteja Teu Espírito está Teu Espírito está Teu Espírito está Oh Senhor, tu me conheces Deus além de ti na mar Música Senhor, Tu és a minha porção Em Ti me alegrarei Em Ti está a minha salvação Senhor, meu grande bem És minha porção És meu galardão Em Aventura do Sul Tu és minha porção Imenso e puro é Teu amor Meu Salvador Jesus Estás em meu coração Senhor, por Ti vivo na luz És minha porção És meu galardão Em Aventura do Sul Tu és minha porção Sublime sorte Coupe a mim Por Ti, ó meu Senhor Pois vida eterna Terei Terei ao fim No Teu reino de amor Tu és minha porção És meu galardão Em Aventura do Sul Tu és minha porção Tu és minha porção Em Aventura do Sul Em Aventura do Sul Tu és minha porção Estou onde que Jesus Me ajudará E lá no céu De força e fé Me proverá Se a Ele eu servir E a Sua lei cumprir Em certo estou E que Jesus Me ajudará Não deixará Minha fé Se avalar Eu seguirei Ao meu Senhor Sem duvidar Sem duvidar Com afeto Guardarei A doutrina Do meu Rei Que neste mundo Orientará Meu caminhar Meu coração Meu coração Está firmado No Senhor Meu coração Está firmado No Senhor Cristo Cristo irá Me receber Quando em glória Aparecer Irmado estou No meu bem Bendito Redentor Meu bendito Redentor Cristo irá Me receber Quando em glória Aparecer Irmado estou Meu bendito Redentor Te amo No meu Amor O amor O amor imenso Santo Celestial Sinto a cor Em Cristo Mestre Divinal Deus o Pai Bendito Deus formou O meu ser Revelou Minha graça Pelo seu poder Nada me separa Onde Pelo amor Que me une A Cristo O meu salvador O febror glorioso De servir A Deus De todos Amantes O meu céu Dois Céus Paz e vida Eterna Em O meu amor Jesus Em Aventurança E os Ingenos Meu tesouro É Cristo Ele é meu viver Amém Quero ao mestre amado Sem me ouvir Descer Quero ao mestre amado Sempre obedecer Sempre obedecer Sempre obedecer Amém Os santos do Senhor Em terra estranha estão Caminham com fervor Em peregrinação Estamos buscando lar E esplendor sem par São coerdeiros São coerdeiros Jesus A um lugar De eterna paz E de consolação O heras Quem se entregar A Deus Quem crer O Salvador Irá morar No lar De amor Quem pode Exprimir Quem pode Explicar A glória Do porvir Que o justo Vai herdar Certeza Deste bem Por fé Agora tem Os resgatados De Jesus A um lugar De eterna paz E de consolação O heras O heras Quem se entregar A Deus Quem tem O Salvador Irá morar No lar De amor Mandado Mandado é nos céus Que o homem Pecador Aceite a eterna Lei Que Deus O Criador Justificado Então Terá o galardão Perdão Com os que crerem Em Jesus A um lugar De eterna paz E de consolação Verás Quem se entregar A Deus Quem crer No Salvador Irá morar No lar De amor Glória Aleluia Sinto Jesus Ele Ele Venia Nascenta De luz Seu forte Braço Me susterá Por todo O mal Me defenderá Glória Aleluia Aleluia Contemplarei Face A face O meu Senhor Então Igual A Ele Serei No seu Glorioso Lar de esplendor Glória Aleluia Aleluia Santo é o Senhor Glória Três vezes Santo Eu vivo em amor Vivo Vivo seguro em seu poder, este mundo posso vencer. Glória, aleluia, contemplarei face a face, oh meu Senhor. E então igual a que Ele serei, no Seu glória, o lar de Jesus é amor. Glória, aleluia, amo ao Senhor, quero servi-Lo com todo fervor. Em Sua glória eu entrarei e junto aos santos habitarei. Glória, aleluia, contemplarei face a face, oh meu Senhor. E então igual a mal, Ele sei. No Seu glorioso, o lar de Esplendor. Nos seus gloriosos, o lar que esplendou Sou servo inútil, ó Deus piedoso Sou sempre fraco, sinto-me faltoso Nesta imprudência, ó buclemência Lava minha alma, clama-te, Senhor Sou servo inútil, servo imperfeito Vivo ansioso para ser aceito Podes limpar-me, justificar-me Se tu quiseres, nada impedirá Sou servo inútil, neste caminho Sem teu cuidado, que farei sozinho Este teu filho, roga auxílio Ouve o meu pedido Compaixão, Senhor Desejo o céu Ó meu Senhor Fiel a Ti Até o fim Meus passos guia em Teu amor Senhor, és Tu Para mim Na plenitude estarei Os céus abertos eu verei Eternas bênçãos herdarei Servindo a Ti, Senhor meu Rei Veneiração Fé em Teu amor Estejam em meu coração E do pecado Ó Senhor Fé em Teu amor Senhor meu Pois o esplendor Enquanto E do pecado Ó Senhor E do pecado E do pecado E do pecado Ó Senhor Deus aberto, seu verei, eternas bênçãos herdarei, servindo a Ti, Senhor, meu rei, servindo a Ti, Senhor, meu rei. Que bela herança Deus me receba, junto a Jesus. O bom me tentou, para alcançá-la, Deus me preserva, de todo mal, por grande amor. Para vir no céu, os santos remidos receberão o reino e o poder. Meus fiéis, por Deus escolhidos, ao qual Jesus resplandecei. Próximo é o dia tão esperado, em que Jesus do céu voltará. Ó que encontro, tão desejado, quem for fiel, a Deus subirá. Bebe no céu, os santos remidos receberão o reino e o poder. Bebe os fiéis, por Deus escolhidos, ao qual Jesus resplandecei. É inefável, grande e supervo, o galardão que vou desfrutar. Com Jesus Cristo, no reino eterno, junto a Deus, irei habitar. Breve nos céus, os santos remidos receberão o reino e o poder. Breve os fiéis, por Deus escolhidos, ao qual Jesus resplandecei. Esplandecei. A paz eu vos deixo, falo o Salvador, A paz que o mundo não dá. Fiel é o Senhor, que por grande amor, A palavra em nós cumprirá. Haja paz desde os céus, Haja paz sobre o povo de Deus. Ainda que os montes se movam do lugar, E a terra não mais produzir, E tudo no mundo pareça falhar, E tudo no mundo pareça falhar, Vem a fortaleza que não se apalmará. Jesus veio em nós construir Em Deus nossa crença fundada está Aguardamos glorioso por mim Haja paz desde os céus Haja paz sobre o povo de Deus Haja paz desde os céus Haja paz sobre o povo de Deus Grandioso és tu, Jesus rei da verdade Nenhuma força pode te vencer Aniquilaste o jugo da maldade E te assentaste à destra do poder A ti devemos nossa gratidão Grandioso és tu, Senhor Jesus Tu nos tiraste da escravidão Grandioso és tu, Senhor Jesus Grandioso és tu, Jesus rei da glória De majestade, coroado estás Em tudo, ó Pai, te concedeu vitória E a vitória aos teus fiéis darás A ti devemos nossa gratidão Grandioso és tu, Senhor Jesus Tu nos tiraste da escravidão Grandioso és tu, Senhor Jesus Grandioso és tu, ó Divinal Cordeiro Teu nome todos hão de confessar Perante ti, ó Santo e verdadeiro Todo joelho, ó Divinal Cordeiro Todo joelho há de se nombrar A ti devemos nossa gratidão Grandioso és tu, Senhor Jesus Tu nos tiraste da escravidão Grandioso és tu, Senhor Jesus 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 Oh Deus bendito, sou pequenino Mas já caminho Pelo Teu ensino Só neste ponto O peregrino Já me fizeste Cidadão dos céus Vivo Alegre Me impastecer Nada venceiro Pois estou contigo Neste deserto Em ti me abrigo Já me fizeste Cidadão dos céus És minha força Persegurança É meu apoio Minha esperança És minha vida É confiança É confiança Amor E fizeste Cidadão dos céus Cidadão dos céus Cidadão dos céus E fizeste Cidadão dos céus